Amigos e amigas do canal, vamos agora a carreira 25 da cortina dama. No vídeo anterior, nós terminamos com um bloco duplo. Agora, virando a nossa cortina, e na carreira 25, eu vou fazer seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Conto aqui, uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço o meu ponto baixíssimo. Faço uma, duas, três correntes. Dou a laçada, e nesse ponto alto, eu vou fazer outro ponto alto, terminando o meu lacê. Quatro pontos altos. Um bloquinho. Um bloco duplo. Quatro pontos altos. 16 bloquinhos. E agora, gente, no último bloquinho, eu vou trocar a cor. Então, eu desmancho. Acerto aqui. Pego a minha linha preta. Dou uma... Dou a laçada na branca. Vou aqui. E puxo... A minha linha branca. A minha linha preta. A branca, eu vou conduzir. A preta, eu vou trabalhar com ela. Pronto. E eu vou fazer um total... De dez pontos altos. Todo. Na sequência. Terminei os dez pontos altos. Agora, vamos mudar a cor da nossa linha. Abandono a preta. Pego a branca. E faço uma, duas correntes de espaço. Conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço o meu ponto alto. Vou formar sete bloquinhos. Terminei os sete bloquinhos. E agora, no último bloquinho, eu vou trocar a minha cor novamente. Pego a linha preta. Dou a laçada. Vou aqui, ó, na argolinha. Pego. Conduzo a linha branca. Dou a puxadinha. Pronto. Acerto a linha branca. E faço um total de sete pontos altos. Todo na sequência. Terminei os sete pontos altos. Um bloquinho. Quatro pontos altos. E agora, vamos novamente trocar a nossa linha. Abandono a preta. Eu pego a linha branca. Dou a puxadinha nas duas, pra ajeitar aqui. E vou fazer uma, duas correntes de espaço. Dou a laçada. E faço um ponto alto. Fazendo um total de nove bloquinhos. Terminei os nove bloquinhos. Quatro pontos altos. Um bloco duplo. Um bloquinho. Quatro pontos altos. E por último, um lacet. Terminamos a nossa carreira 25. Se você tiver alguma dúvida, comente aí embaixo. Que na medida do possível, eu vou respondendo, tá? Eu agradeço a todos que estão acompanhando o vídeo. Se você gostou, não se esqueça do joinha. O joinha é a forma que vocês podem me ajudar, tá? Que assim o YouTube entende que vocês gostaram. E indicam pra mais pessoas. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo.